E pelo que vocês leram no título, sim, hoje eu vou cometer um crime, eu vou simplesmente trazer um como jogar de Edgar, um dos brothers mais amados e mais odiados pela comunidade. Já deixe nos comentários qual a melhor skin, qual você mais gosta, qual você possui, eu adoro o Dr. Edgar, mas eu quero muito também o Edgar Bang Bang, eu acho bem legal esse skin, o único que eu detesto é aquele Edgar de coração que eu acho feio demais, mas de resto tá bonito. E pra quem não me conhece, eu sou o Sky, sejam muito bem-vindos ao meu canal, se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, estamos mais perto do que nunca de bater 10 mil inscritos e eu conto com o apoio de cada um de vocês, link do meu Twitter vai estar na descrição, lá é a melhor forma que vocês tem pra conversar comigo, pra interagir, direto tô postando uma coisinha ou outra, tô conversando com a galera, então é bem legal, segunda, quarta e sexta, às 19h, sempre temos novidade, rola aquela intro e bora pro vídeo! Seu primeiro acessório alçar voo, o super do Edgar carrega mais rapidamente 525% por 4 segundos, enquanto que no acessório refúgio, Edgar ganha um escudo que o protege dos próximos 2 mil pontos de dano, o escudo vai enfraquecendo com o passar do tempo. Seu primeiro poder de estrela sem amortecimento, ao aterrissar, o super do Edgar também causa mil pontos de dano a inimigos próximos, enquanto que os punhos implacáveis, Edgar recebe 25% a mais de cura ao causar dano. Em relação às engrenagens, vou recomendar 4, a primeira e melhor de todas, a engrenagem de dano, já que ela vai aperfeiçoar o seu ganho de vida enquanto você bate nos oponentes. A segunda, a engrenagem de velocidade, eu gosto bastante dela, já que ele é um brawler que tem que ficar no mato, tem que fazer usufruto disso. Em terceiro, vou deixar a engrenagem de escudo, acho ela muito importante, principalmente em mapas que não tem muito mato, pra você conseguir chegar perto do seu oponente, dar um bote, é muito legal ela. E por último, a minha queridinha engrenagem de saúde, foi com ela que eu consegui deixar o meu Edgar nos mil troféus, se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada. E basicamente, essa é a build que eu mais gosto com ele. Passando para os modos de jogo, vamos começar com duelos, e o Edgar, ele consegue fazer um x3, dependendo dos seus oponentes. Se for sniper, se for um brawler algoz de baixa vida, se for também um algoz, como é o caso do Leon, ou outro Edgar, se você souber jogar, souber bater de frente, você consegue derrubá-los. Então, ele tem um usufruto muito bom, eu gosto de trazê-lo aqui, é que agora ele tá com mais de 800 troféus, então, acaba sendo partidas mais complicadas, mais complexas, mas mesmo assim, ele consegue se dar muito bem, como vocês podem ver nesse vídeo. Acho que o seu maior problema vai ser o Buzz, já que é quase impossível você conseguir derrubá-lo. Mas, no geral, a sua estratégia vai consistir em pegar o seu super, ruxar pra cima, o seu poder estrela que você dá mil de dano, assim que você aterrissa, é muito eficiente, então, aqui vai valer muito a pena. Gosto bastante, e por isso que eu trago ele diversas vezes, para dar aquela brincada. Em seguida temos, modo combate solo, esse modo você consegue quebrar caixas com uma facilidade absurda, e eu indico mapas em que tenha bastante presença de brawlers, snipers e lançadores, tá? Aquele mapa que é fechado o meio e tem muito tanque, acaba dificultando, já que Jack vai te espancar, o El Primo, se ele tiver com o super, vai grudar em você e não vai largar mais. Então, são mapas bem complicados. Agora, você tem bastante presença de Piper, Brock, Nani, até mesmo lançadores como Dynamite, que tá sendo muito utilizado ultimamente, Barley, Tic, você pode derrubar e destruí-los, tá? E aqui vai dois alertas significativos, tome muito cuidado com o Corvo e com o Watson. Se o Watson tiver o seu pulo, ele vai esbagaçar você, você não tem o que fazer, e o Corvo mais ainda, já que ele já é irritante, quando ele tem o super, ele fica muito corajoso. Então, esses dois vão acabar dando muito trabalho e aqui vai um extra, faça timinhos, mas tome cuidado. A partir do momento que você chega numa faixa de troféus acima dos 700, a galera vai fazer muito time. Principalmente com o Edgar, porque o Edgar, ele tem uma facilidade pra ser derrubado de perto por diversos oponentes, como um Bull, uma Shelly e tal. Então, assim, a galera procura ele pra fazer time, e outros Edgars também fazem time. Eu não vou ser aquele cara que vai falar pra você, ah, é errado fazer time e tal. Cara, se depender da sua vitória ou do seu ganho de troféus, faça, não me importo com isso. Eu, às vezes, faço porque eu olho lá, falta sete pessoas, tá todo mundo fazendo time, só eu que não vou fazer? Só eu que vou ficar apanhando de trouxa? Não. Então, eu faço pela minha sobrevivência. Agora, tá com quatro pessoas restantes? Vai pra porrada, mano, vai pra porrada. Nem que você ganhe poucos troféus, mas vai valer muito mais a pena do que você ficar naquela partida desgastante, sabe? Posterior, temos o modo Combate Duplo. É totalmente diferente, já que aqui a sua estratégia vai consistir em pegar um aliado que consiga ter um certo destaque para paralisar, empurrar e te proteger de determinados oponentes. O Gale é perfeito, essa dupla foi a que fez eu colocar ele nos mil troféus, e o Paulo, consequentemente, conseguiu deixar o guio nos mil troféus também. Então, mano, é muito linda essa junção. Esses dois, eles combinam perfeitamente. Desde aquele tempo até agora, é uma dupla que faz sentido, é uma dupla que consegue te ajudar, que consegue fazer com que você faça um push perfeito. Poucas foram as vezes que a gente perdeu junto utilizando esses dois. Então, sim, é muito consistente, é muito quebrado, eu gosto. Por mais que o Edgar não seja tão indicado assim no combate dupla como ele é indicado no solo, eu ainda sim consigo ter uma jogabilidade melhor, já que aqui dificilmente, raramente, vão haver timinhos, ou no caso, esquadrões, né? Então, mais voltado pela minha sanidade mental, eu prefiro jogar modo dupla do que o modo solo. Isso faz com que eu me sinta bem, que eu me sinta confortável jogando, porque eu sei que eu não vou precisar ficar fazendo time, não vou precisar ficar atraindo os outros, não vou precisar passar estresse de ter duas, três pessoas na minha cola tentando me derrubar. Isso daqui é bem melhor. E é claro que o meio vai ser a melhor opção. E, por fim, o último modo e único 3x3 que eu recomendo vocês. Mas, pera lá, tá? Vai com o time formado, explique pros seus companheiros que você quer muito trazer o Edgar aqui, não vai com aleatórias, porque a galera pode dar hate em você logo de cara. O Edgar, ele é bom, entre boas aspas. Depende muito de quais oponentes você está pegando, você está enfrentando. Ele consegue counterar lançadores, como é o caso de Dynamike, Barley, Tick, Grom. Ele consegue ir pra cima destes. Consegue também counterar o Ricochete, que é muito utilizado aqui, principalmente numa linha acima dos 700 troféus. E ele também consegue counterar o Spike, outro Brawler que dizima a vida do cofre. Então, sim, atualmente ele se encontra como um off-meta. Mas, pera lá, que às vezes vai dar muito trabalho os seus oponentes, tá? O próprio Watson, que eu estou enfrentando nesse vídeo, ele consegue me derrubar de uma maneira fácil e simples. O seu pull acaba me counterando, então é muito difícil conseguir ruxar pra cima. Outros personagens, como o próprio Bull, que é muito usado, ele é um veneno para enfrentar e derrubar você. Principalmente se você for tentar defender o cofre. Cara, o Bull vai dar risada da sua cara. Eu faço isso quando eu estou de Bull. Imagina qualquer outro oponente com um time informado. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Me perdoe se você entrou com o pensamento que ia ter 3 ou 4 modos 3x3. Infelizmente, ele está fraco em pique-gema, footbrawl, caça-estrelas e tantos outros. Então, por esse compromisso com vocês, eu trouxe apenas esses modos que você vai sim conseguir subir troféus. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, galerinha linda. Uhul! Tchau, galerinha linda.